E aí galera, o Stressid aqui com vocês, trazendo hoje mais um vídeo pro canal E galera, o vídeo de hoje é mais um da série de como deixar sua arma overpowered E a arma que eu vou estar trazendo pra vocês hoje aí é o setup da Switchblade, cara A Switchblade que foi uma dessas armas aí que eu só peguei pra gravar aí o vídeo da classe overpowered E me surpreendi demais, cara, essa arma tá muito, muito boa mesmo Principalmente com esse setup que eu vou estar postando pra vocês, cara E mano, essa arma aí não é a melhor SMG porque ela tem alguns pontos fracos como o alcance E às vezes pega inimigos de body armor e é meio difícil de matar Mas mano, essa arma tá muito boa, principalmente pra quem gosta de jogar roxando, jogar em cima do respawn inimigo Ela é perfeita pra isso, cara E mano, quem me indicou esse setup aí foi meus amigos aí Felipe e o Alex aí do meu antigo clã do DS Então eu tô usando aqui a classe deles e realmente ficou muito boa, cara O que você tem que botar na sua Switchblade aí é carregadores híbridos é obrigatório nela Porque ela tem pouquíssima bala e tipo, sem isso você vai morrer toda hora recarregando sua arma E o que deixa ela overpowered é isso daqui, cara Alto calibre ou alta cadência 1 e alta cadência 2, cara Ela fica muito forte aí com esse setup Eu peguei várias gameplays de Sanas Eu vou estar deixando aí na tela algumas delas agora 131 Ai nuke, ué, mano, olha, 136, velho Caralho 118 barra 13 Mas nenhuma foi tão insana quanto a desse vídeo, cara Então assista até o final que essa gameplay foi muito insana, cara Então assista até o final desse vídeo Já deixa o like aí, vamos bater 100 likes nesse vídeo aí, cara Foi uma gameplay muito louca daquela que vocês gostam de assistir Então todo mundo deixa o like aí Já se inscreve no canal se for novo, cara Falta pouco pra dormir, então já se inscreve aí se for novo E caras, como eu já falei nos vídeos anteriores Eu tô fazendo um vídeo aí top 5 jogados inscritos, cara Então eu vou estar deixando aí na descrição Um e-mail e um WhatsApp aí, caso você não consiga mandar pelo e-mail Pra vocês mandarem aí as suas jogadas E se ela for escolhida, cara, vai aparecer aqui no vídeo E se você tiver canal, manda aí junto com a mensagem ou com o e-mail Que ainda dou uma divulgada no seu canal, cara Então, sem mais enrolação Fica aí com essa gameplay insana de Street Blade Bora agora, meu irmão Pegando ali esse trouxão aqui Esse outro Tem dois caras aí, mano Os caras vão cair, ó Nossa, lançou do lado aí É alguém, né, mano Puta merda, essa arma é foda Corre, fita geral Fita geral nascer, hein Vem Porra, já comecei isso bem, já Passou irritado aí do lado da casa Para de cancelar, minha filha Nossa, todo mundo aqui, todo mundo aqui Vem, 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 vem Fire Break Boa Boa Comecei um Fire, meu irmão 10 já, falei que Não, não vou nem falar nada Toda vez que eu falo, eu perco Morre, porra Tudo lá, tudo lá, tudo lá Nossa, tem um cara ali do lado Calma, calma, calma Eu tenho o primeiro aqui Não Ficou vivo Boa, retorquise Meu Deus, mano É isso que é partida, cara Se eu pegar o Fire Break aqui Já é no primeiro Pô, tem que pegar Pega-se aí, mano Quem tá aí, pão Pega-se aí, por favor, mano Não é Já vai acabar Já tá 45, velho Pode deixar Acho que era pro planilha Não, mas aqui É implacável Equipe de ataque esperando ordens Nasce aqui Nasce aqui Nasce aqui Jove assegurado Porra, nasce aqui Droga, nasce tudo no meio, mano Bomba Corre, 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 corre Vai, sobe nessa casa aqui Entra nessa casa aqui Maluca Essa daqui É a partida Vem, 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 vem Toma Brutal já Vem, vem, vem Vem com o Fire Break Foda Não Vou queimar, vou queimar Agora Não, tá de jaqueta Puta merda Droga Todo mundo de jaqueta Tem que pegar uma respawn Não, tá de jaqueta Não foi nook ainda Caralho, eu vou ter que ir lá pro outro lado Eu vou morrer, mano Essa travessia aqui tem que ser inteligente Pega a inimers Senão vai dar merda Minha é o único cara que Meu Deus, o carro vai explodir Sai daqui Caraca, eu não tô matando Meu Deus, mano Caraca, eu não mato ninguém já tem um tempão, mano Tudo lá, tudo lá, tudo lá Não Assistência Pegar, pegar, pegar Pega aí, Felipe Mano, não tô brutal o tempão, velho Eu nunca Nossa, só tá flipando agora, velho Puta merda Deu merda Calma aí, calma aí Tô chegando nesse daqui Boa, nuclear Com essa arma Até que fim, mano Caraca Caraca, eu tô sem barro, sério Até que fim, mano Olha isso aí Já peguei, pô Sai fora Olha que os caras aqui tá Mas já entra, que essa sala gringa é muito boa Não sei se eu me mato pra tentar outro Não, não vai Vou seguir aqui com a minha play Vamos aí Vai, só pra ficar perfeito Só uma kill chain, mano Deixa eu puxar o parêbrego aqui Solicitando apoio aéreo de proximidade do esquadrão de frente Pega fogo aí, meu parça Pega fogo aí, meu parça Explogivo Mano, essa arminha tá muito boa Meu Deus, cara Caraca, tô só pegando Ninguém vai play top com ela Para de privante aí, eu tô safado Tava pegar a minha maior série aqui Toma Toma também Nossa, minha equipe de ataque terminou o ataque cardíaco Ai, não, cara Atirou meu barra zero, mano Essa merda aí desse Reaper atrapalha muito, velho Mano, que tal, mano Olha isso Tomar pra todo, cara Você na costa Nossa Vai, vamos pro Dama Toma aqui Dois Caraca, onde tá esse negócio do Reaper, mano? Pega-se aí de volta, mano Senão vai chegar o primeiro round, mano Opa, 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 opa Corre, corre, corre Essa arma tá muito louca, velho Pegar Tudo meio, tudo meio Tem um que é fácil Tem outro, tem outro Bom Vamos avançar aí Deixa eu tirar a bala aqui Nossa, eu vou fazer uma trajéria aqui nessa agora Boa Boa Tudo meio Tudo no meio Vai, gabunda Mano Mano, essa partida tá Mano Vou pegar a double aqui Só que com certeza vai pra classe overpowered Dica do meu amigo Felipe Mano, cadê esses caras? Acaba que chegou Vem, nasce aqui que vai ser kill quem agora Nasce, 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 boa Mano, eu vou pegar a equipe de ataque em minha posição Mano, tô no double nuke, velho Vai, né, calma aí Reforço tático disponível Bora Olha, se liga nas boleiras aí Se eles pegarem uma de respawn a gente perde, mano Nosso civilizador de inserção tática Vem, queima aí, bro Vamos ter um cara ali, meu Deus Boa Abitona está próxima Encerrem e vamos para casa Suprimentos por ordem de chegada Bora Bora Tô implacável Calma aí Tem que ruir Tem que nascer muito cara aqui, mano Nasceu, moro Vem, 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 vem Toma esse olé Toma esse olé aqui Meu Deus Comando 133 detenido Brutal 26 27 Não Vai acabar Vai acabar Vai acabar Não mata Não mata Não mata Aqui no respawn Não Ai, droga, velho Morri Mas não ia dar 143 barra 2, mano Meu Deus Meu Deus É disso que eu tô falando, meu irmão Ó, se eu não fosse o ladrão do Felipe aí Era da boa nuclear Mas eu vou manter a minha amizade com ele Caraca, o strike do Felipe roubou muito ali, mano Mas acho que não ia dar tempo Ó, um nuclear 2 brutal Baixo ditado 10 refriado Isso que é partida, melhor É isso que eu preciso